Você tem um brilho no olhar Que me deixa louca, hipnotizada, sem pensar Tô me sentindo boba, você tem sabor de hortelã Com gosto refrescante, eu fico pensando em você A todo instante Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Você tem um brilho no olhar Que me deixa louca, hipnotizada, sem pensar Tô me sentindo boba, você tem sabor de hortelã Com gosto refrescante, eu fico pensando em você A todo instante Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Quero me dar toda pra você Te amo tanto que nem sei dizer Como expressar como expressar todo esse amor Doce mel, doce mel Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Despertando essa paixão louca A todo instante Obrigado.